Mais um dia de guerra galera, sim, estamos em mais um dia de guerra E bom galera, o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero fazer alguns modos Eu quero já estar encaminhando o meu último modo, que é esse modo aqui E pra isso eu vou precisar desse Então hoje eu vou fazer esse na Mac Android, tá ligado? Eu já tenho esse daqui e talvez eu faça o Terra Hakai, mano Então tipo, eu vou ter que fazer o Terra Hakai Que vai ser bem fácil fazer esse Terra Hakai pra mandar bem a real Eu já vou ter dois modos, e esse daqui eu acho que eu já vou ter também Que é o Sein Anfusion Final Acho que eu já tô quase nessa, deixa eu ver aqui ó Sein An, ah, esse daqui é Sein Hakai Esse daqui é o Meta Sayajin Deixa eu ver como faz esse Sein Anfusion Final Deixa eu ver, Sein Anfusion Final Ah, galera, é muito fácil fazer, mano Caraca, vai ser muito fácil fazer, ó Bom, beleza, é bem facinho fazer Só que eu tenho que zerar o modo história antes Pra conseguir pegar mais algum brinco, tá ligado? Então tipo, eu vou pegar esses brincos aqui E vou estar fazendo aqui já esses modos Pra isso eu vou ter que zerar o modo história, tá ligado? Porque eu tenho que chegar no Broly, e no Broly eu vou e faço essas coisas Ah, eu quero falar pra vocês Você lembra que eu matei no último episódio os doidos? Aí meu modo tava dando hit kill Aí eu devolvi o modo deles Então, e eu não tinha pego as caps? Eles me deram então 3 caps, tá ligado? Pra ficar justo, eles tinham mais de 3 caps Mas eles me deram 3 caps, eu aceitei Então, bom, isso aí vai ser bem tranquilinho, tá ligado? E é praticamente isso que tá acontecendo Aqui, já cheguei no Broly É, já cheguei aqui no Broly Então eu vou derrotar aqui o Broly Já pra pegar as coisas Não pode estar com o inventário cheio, galera Porque eu tenho que ficar atento com o meu inventário, né? Não tá cheio Então eu tenho que ficar aqui Aí, pega aqui Ah, falei? Peguei, ó Calma aqui que eu jogo fora Jogo fora esse TP Pronto, já peguei essas duas danças Que é o que eu preciso Mas eu vou zerar aqui também Porque ele dropa aquela crafting table, tá ligado? Quanto mais aquela crafting table tiver Vai ser melhor, tá ligado? Tudo bem, eu já tenho bastante daquela crafting table Eu tenho, mas é bom eu ter mais, tá ligado? Aí, peguei aqui aquela crafting table E nice, galera Pronto O que que eu vou fazer? É, é Eu não sei se arrumou, então Isso que eu ia perguntar Eu não sei se arrumou Eu já vou pegar aqui esse meu super android, tá ligado? Que eu preciso desse super android E também esse daqui, madinho Eu preciso deles E já vou encaminhar o primeiro modo, tá ligado? Eu vou encaminhar aquele meu primeiro modo Cadê? Ah, não É nessa crafting table aqui Isso, é nessa crafting table aqui E tá faltando Putz, tá faltando só esses mecanismos Eu tenho esses mecanismos aqui já Eu tenho aqui Ah, eu tenho 47 Bom, vamos tirar isso daqui Cara, eu odeio ficar com o inventário cheio, velho Eu odeio 5 Mano, é mentira Que eu só vou conseguir fazer 5, velho Calma, joga isso fora Fiz Mano, joga isso fora Aí, fiz 5, galera 5 Eu acho que eu preciso de 6, mano Esse é o maior problema Ao total eu tenho 7 Eu acho que eu vou precisar de Deixa eu ver Eles ainda não foram arrumados Então eu não vou poder usar Tá Eu vou fazer só um desse Vai faltar, galera Vai faltar só mais algum Hum Vai faltar desses negócios aqui, cara Eu acho que eu tenho Algumas das minhas chunkers Pra mandar bem a real, mano Eu vou procurar aqui Algumas das minhas chunkers, velho Deixa eu ver Não, nessa não tem Vou quebrar aqui e colocar Deve ter nessa daqui Aí Aí, vamos ver Ah, meu modo acabou Vou colocar meu modo de novo Aí, bem Beleza Tá, tem que tomar cuidado Nessa daqui não tem Só tem esses negócios E nessa... Ah, tem Tem, tem aqui Beleza Então tem que tomar muito cuidado Pra ninguém vir roubar Essas minhas coisas, galera Pô, não é dessa daqui Eu sempre confundo, velho Tá aqui que tá faltando Tá faltando esses dois aqui Vou pegar um e pega Vé, deixa eu colocar aqui E pega dois Aê Cara, é horrível Eu dar com o inventário cheio, galera Eu sei que vocês não gostam Eu sei que vocês me xingam, tá ligado Mas me perdoem Por eu dar com o inventário cheio Tá E pra eu fazer isso daqui na Mac Falta só esses dois modos, mano Eu já tenho esse Super Android aqui E... Ah, eu vou evoluir Esse Super Android agora Pega aqui o Super Android Pô, tira isso daqui daqui, vai Meu Deus do céu Isso, vem pra cá Deixa eu ver aqui o Super Android Aqui, ó O que falta? Ah, são dois Eu acho que eu já tenho dois Deixa eu ver Dois Isso, eu já tenho dois Nice O que que tá faltando? Que místico, galera Pô, que místico Eu vou ter que fazer Que místico, velho Meu Deus do céu Tá Que místico Se eu não me engano Ele faz assim, ó Ó É assim? Ah, é assim, galera Ó Caraca, mano Eu não sei quanto eu vou fazer, mas Meu Deus do céu Tá É isso Três Beleza Fiz seis Pronto E sete Tá, eu acho que sete é o suficiente, não? Isso, sete É, era o suficiente Agora guardo isso daqui Que eu tava fazendo a moda história Vamos pegar aqui E faço esse Isso Pronto, já tenho Cara, eu não sei se é o dois, mano Vamos conferir Que eu não sei se é o dois que precisa Não, é o um É o um que precisa Então, pera aí É bom conferir Eu já ia fazer o dois, tá ligado? O dois não serve E eu vou ter que fazer um humano Hakai, mano Humano Hakai vai ser bem tranqüe Que eu preciso fazer também Porque eu já tenho esse humano aqui Então, tipo Vou fazer um humano Hakai Deixa eu ver Hakai Shin Deixa eu ver Terra Hakai Hum, esse daqui é o superior Caraca, velho Então eu vou ter que pegar O outro terra que eu tenho E ir evoluindo ele, tá ligado? Caraca, mano Eu não sabia Tá, faço esse terra Ó, mas eu preciso Pra fazer o outro terra Preciso Dados desse aqui Mas esse aqui é o que eu mais tenho Beleza Passo agora Esse aqui Ué, não Já tenho ele Terra 3 Eu preciso do que místico, galera Pô, mano Esse aqui é horrível, vai Ficar fazendo esse que místico, mano Tá Agora o que eu sei fazer É assim, tá ligado? Vamos fazer aqui Fazer só 6, mano Que eu acho que é o que eu preciso Real precisa de 8, né? Aí, fiz 8 Pronto Aí, fiz agora esse terra Tá Preciso de Ki Divino Beleza Ki Divino Eu tenho esse Ki Divino Tenho 7 aqui Eu tenho mais, né, mano? Pelo amor de Deus Eu tenho um pack aqui Beleza Usa agora esses Aê E fiz o Hakai Pronto Já tenho dois modos, galera Tenho dois modos pra fazer aqui lá Tenho o Hakai Então tá bem safe Tá Pra fazer agora esse Esse modo aqui O que que tá faltando? Calma aí É esse daqui É esse daqui Tá Eu preciso desse O Seifusion Vamos ver Seifusion Ah O Blue Beleza O Místico e o Blue Tá Eu tenho que fazer só o Acho que o Blue eu já devo ter, né? Não, não tenho Eu tenho que fazer os dois, mano Caraca Eu não tenho nenhum dos Sayajins, velho Mas eu tenho um bagulho pra fazer Sayajin, mano Aqui Eu tenho esse que faz Sayajin Tenho esse que é pra fazer humano Cara Esse daqui vai ser um pouco complicado, velho Vamos lá Aí Fiz aqui um humano Agora vamos fazer um Sayajin Aí Fiz o Sayajin aqui já Cara Tô com um jeitário muito bagunçado, velho Agora eu tenho que fazer o Ralph Senha Cadê o Ralph? Aí Fiz o base Fiz o Super Sayajin 1 Fiz o Super Sayajin 2 grade Fiz aqui agora o 2 Tá Eu tenho que fazer o Blue Eu tenho que chegar em qual? Ah Esse E agora o Blue Pronto Fiz o Blue Agora eu tenho que fazer o Sayajin normal, galera Tá Eu tenho que fazer o Super Sayajin normal, mano Eu tenho que ver se eu tenho essência de Sayajin, velho Mas eu devo ter, velho Tanto de bicho que eu bati por aí Deixa eu ver Aqui não Vai tá sem essência por aqui, velho Aqui eu não sei se vai ter essência também Também não, velho Senão eu vou ter que sair de rotina de Sayajin por aí, velho Vou pegar aqui E vou limpar esses meus negócios, mano Antes Deixa eu colocar só Esses meus aqui Aqui Porque, bom É bom guardar isso daqui, né, galera Aí Guardei tudo Guarda isso Guarda isso Guarda isso E pronto Tá Como o PvP ainda não tá on Posso usar esse meu modo Tem que ver se tá aqui, galera Bom Essa daqui vai ser minha última esperança Se não tiver É triste Vamos ver Essência Uh Essência Sayajin Nice, galera Caraca Minha esperança, velho Foi o que eu falei Isso daqui ia ser minha esperança Tem que transformar isso daqui no Blue, mano Transformar no Blue Vou pegar um pack de cada Pega Um desse Um desse Um desse Um desse Um desse Pronto Tem que transformar no Blue Isso daqui, velho Vamos lá Ó Fiz o Sei normal Sei base Super Sayajin 1 Vamos lá Super Sayajin 2 Super Sayajin 3 Isso Agora eu tenho que fazer o God O God precisa de Uh Qual que tá precisando pro God? Calma Sei God Ah, velho Eu vou precisar de muita essência de Sayajin, mano Eu acho que eu não vou ter o suficiente, velho Cara, se minha dupla tivesse aqui Deixa eu ver Minha dupla, não Não tá aqui, mano Caraca, velho Ai Lá entrou Lá entrou Deixa eu esperar ele começar a dar Que ele acabou de entrar no jogo, mano Caraca, mano Aí, ele tá entrando É, Leandro Lion? Lion, Lion, Lion Opa, opa, opa Mano, talvez você vai poder me salvar, cara Como assim? Pra eu rushar no modo Eu preciso, tipo, de Três espíritos Sayajins, mano Três ou quatro, tá ligado? Ah E eu preciso da sua ajuda pra ir atrás, mano Espírito Sayajin? Uhum Pera aí É bem easy de pegar, tá ligado? Fazendo o modo história Que eu já usei Já fiz três espíritos Sayajins E acabou os meus, tá ligado? É só Derrotar os Sayajins que tem no mapa, mano Eu tô fazendo isso agora Derrotando todos os Sayajins que tem no mapa aqui, velho Tá, mano Pera aí Hum Calma aí Espírito Sayajin Isso Deixa eu ver se eu acho aqui no meu bolo Calma aí Ó Beleza Eu já tô pegando aqui pra fazer Tá, eu consigo fazer mais dois Se você tiver um, já era Salva Ó, vou voltar pra base Eu acho que esse daqui já tá Talvez de certo, mano Quanto você tem aí? Então Vai faltar um Eu acho um ou dois No máximo Não sei Calma aí Deixa eu Deixa eu craftar aqui É, você tem as essências? Tenho Ah, então Eu tenho essência também Então eu tô craftando aqui Vamos ver quanto vai ter Pera Aí, dois Tá faltando um Se eu não me engano Pronto Você tem aí? Sei Ritual Já fiz o Espírito Sayajin Joguei pra tu já Falta um Ah, deixa eu ver Não, continua faltando um De qualquer jeito Quanto falta aqui? Como assim, mano? Falta É, falta Seis essências, mano É conseguir seis essências rápido, tá ligado? Tá, peraí, peraí Calma, aqui ó Aqui tem Sayajin Então eu já peguei aqui mais essências Eu tenho, eu tenho Sobrou duas essências, mano Duas? Tá, falta uma Calma É, só derrotar só mais um Sayajin Cara Um Sayajin E o problema é que já já tá ficando de noite, tá ligado? Calma Mano, eu tenho uma espada de pilhagem aqui que o Drank dropou no último episódio, mano É, mas tá de boa Acho que o pilhagem parou de funcionar, até parei de usar Ah, aqui, achei Já era Enferrado GG, GG Vamos aí? Vamos, vamos Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó Tá, calma Vamos, vamos, que agora tem que ser meio rápido, velho Calma Se alguém vir, você fica no Shift Porque eu tô usando o modo que não pode pra PVP, tá ligado? Por enquanto Passa aí, passa aí Ah Peraí, peraí Deixa eu pegar aqui as duas Essências Toma Essências Sayajin Tá aí Beleza, valeu Tá, vamos aqui E pay Beleza, 5 É esse o único que eu preciso Agora Eu fiz aqui o ritual Fiz o God E fiz o Blue Pronto Fiz o Blue Agora eu vou guardar Que eu vou deixar pra fazer a fusão depois, tá ligado? Fusão? Qual fusão tu vai fazer? Eu vou fazer uma fusão pro Craft, mano Eu preciso de Dessa fusão pra fazer tal Craft, tá ligado? Ah, entendi Mano Tá, entendi Ó, outra coisa que eu pensei A gente vai ter que ter modo reserva, mano Não Modo reserva eu já tô preparando os meus, cara Já? Já Eu sempre tenho que ir com modo reserva Isso daqui é regra de guerra, mano Modo reserva eu tenho que pôr cá, mano Calma que eu tô vendo aqui Então Eu vou ver se eu faço lendário extinto superior Uhum Lendário extinto superior Cara, sabe o que que tá compensando agora Pra modo reserva Pra mandar meia real? Uhum Não Melhor É tipo É mais fusãozinha Tipo a fusão da Da Crafts in Table, tá ligado? Que nem Agora eu vou usar uma fusão da Crafts in Table Vou usar o meta saidinho Esse daqui, ó Vamos ver quanto de dano dá Dezessete de dano, mano Ah, beleza Eu fiz aqui o extinto superior Deu com lendário Deixa eu ver se isso aqui Dá 14 de dano Meta Calma aí Meta Vamos ver se aqui dá Meta É Esse daqui é da Crafts in Table normal Boa Vamos então Ah Cara, ele sabe o que que eu tenho também? É bom agora Agora a gente andar junto Ah Beleza Eu peguei aqui Três cap do T-Civ Tá ligado? Ô, louco E olha Eu acho que Eu acho que eu tenho Tem o cap também Cipa Ah, e a GG Cara Ó Vamos Vamos atacar E lembrando Lembrando Não pode É Bater agora só na mão Só na mão? Aham Beleza Cadê tu? Cadê tu? Deixa eu fazer uma pergunta Calma aí Mano Pera aí Pera aí Antes de nós sair Não vai Tem que fazer algum modo Não Já tô com até reserva Não, não Não é isso É que assim Eu tenho Eu acho que eu vou fazer Esse mesmo que o teu Só que Pra deixar guardado Pra ti, mano Porque pelo menos Se eu Eu tenho Eu fiz o Eu tenho o Rakaixin do Broly, né? Uhum Eu tenho ele como reserva Só que O que que vai acontecer? Mano Não vai dar bom Porque se Pelo menos Se eu fizer mais um igual o teu Tu fica com ele Como reserva Eu uso o Rakaixin do Broly Ah, pode ser, mano É GG Ó, tô dando cobertura por aqui Sim, tô dando cobertura Tá, então calma aí Se alguém pula aqui na gente Sabe quem Quem tá rushando Querendo rushar na gente? Quem? O Drank Drank? Deixa eu vir O Drank É bom Tá Fiz Boa Tem mais um Cadê? Dropa aí Eu vou dropar, mano Toma cuidado Pronto Eu tô explicando ali pro cá Pronto Toma aí Vamos Vou até aguardar aqui Ó, tô aqui Cara, você tem enderpeel? Não Demorou, então Vai ter que farmar Alguém que tem enderpeel Não, não Minto Tenho duas Tenho quatro Na verdade Duas pra cada É, duas pra cada Não consegue me arrumar? Beleza Caso precise É bom usar enderpeel Vamos aí Mano Cuidado Bate só na mão, hein Reativo o modo Reativo Deixa eu ver O tempo Eu tenho sete minutos, né, mano Mas eu vou retirar Ah, nunca sabe Cadê tu? Aqui, ó Aqui, ó Boa Bora Vamos, busca Tá O Tenchi acabou de morrer pro Dunnett, véi Então Então eles estão muito fracos Ou ele está muito forte Não Vamos levar em consideração Que eles estão muito fracos Porque o Dunnett Ele não foi pra PVP Nenhum dos dias Entendeu? Nenhum Então ele pode estar Todos esses dias Ter ficado Olha lá Ele está fazendo a limpa E no último episódio Veio o trio pra cima de mim Depois que você saiu Eu não consegui matar o trio Eu não morri Mas eu não matei E quem é que foi? O Drank O Pablo E o Tenchi Nossa Eu não matei Mas eu não morri Tá ligado? Tipo, ninguém morreu Caraca, véi Te abandonei na pior hora Não, mas estava de boa Consegui me segurar muito Suave, tá ligado? Mas eu tive que gastar o modo Tá ligado? Mano, eu acho que seria muito mais fácil Se eu tivesse feito a fusão do Vedito Igual a tua Com o Instituto Superior E o Rakashin Porque aí tu estaria na vantagem Porque a tua fusão é muito mais só Que a do Vedito Mas está de boa Não tem problema não Até porque O meu preparamento Nem se eu morrer E perder esse modo Se eu perder esse modo É o de menos Eu já estou preparando O meu modo da final Tá ligado? Que nem hoje é o quarto dia Se eu não me engano Terceiro, quarto dia Mas eu já estou preparando O meu modo da final Então tipo, falta só dois modos E eu já fiz o meu modo da final Ah, entendi Eu estou preparando o meu modo da final Quanto antes melhor Mano, tu anda muito mais rápido Do que eu, velho Achei o enderpeel Vou te esperar aqui, então Enderpeel e maçã dourada Estou aqui, ó Opa Enderpeel? Quantas? Estou Ah, então alguém morreu por aqui Estou Já vamos pegar uns Você quer enderpeel? Drop aí Peguei até modo Pegou? Cadê? Está aí, ó Nossa, peguei roupa de negrito Mano, eu peguei um Super Saiyan God, velho Nossa, GG Já guarda, então É, já está aqui guardadinho Pronto Tá, então eu estou vendo que o povo está por aqui, tá ligado? É, então Tem que ficar ligeiro, mano Cadê você? Está ligando Está atrás de tu? Morou O bom é que eu vou ficar aqui na frente? Achei um Achou? Aham Olha os caras lutando lá Quer ir lá? Quer ir lá? Óbvio que eu vou lá Já comeu? Já comeu a cap? Comi Beleza, vou comentar aí 3x1, bora Eu comi, mas os caras voou, tá ligado? Mentira, velho Não tem problema não Tem problema não Ó, tem um, tem um Eu tenho enchei, eu tenho enchei Ah, mas ele acabou de morrer, está sem modo Ou não Ou não Ó o Dunnish Cadê, cadê o Dunnish? O Dunnish está com modo interessante O Dunnish está com modo interessante Ai, tomei Beleza Nossa senhora Nossa senhora Nice, mandei nice Belo PVP Muito forte Foi um belo PVP Forte, acho que eu estava pau a pau Toma aí E agora? Quer arriscar? Não, a gente vai ir, vamos É... Tá, eu tenho que ver uma coisa Esse... Mano Let's do this Eu vou com o mesmo O Dunnish morreu pro Inê Tá, peraí Eu tô sem roupa Agora, tem alguma armadura aí? Tenho Só Droga aí pra mim Ó Então seja de couro Tá aí Nice, de Rakaishim, mano É, eu tô com a do Black Nossa Se a gente morrer Não tem problema, tá ligado? Se a gente morrer Não tem problema Vamos aí Não, não Peraí, peraí, peraí Antes Antes eu tenho que... Nossa, olha o cara voando aqui, velho Tem alguém voando aqui Calma, eu vou correr atrás Diz que tá voando Nossa, mano Tem que proibir a Lytra, mano Nas guerras, velho Tem que proibir a Lytra, né? Não é possível, mano Nossa, o Lost Bom, dá pra gente correr Atrás do Lost Sabe o que eu vou tentar fazer? Pra eu morrer dessa vez Dessa vez Eu vou tentar fazer isso daqui Consegui me dar a cobertura aqui? Mano, consigo Porque agora é o modo que eu fiz Tá, tá, peraí Ó, tem um, tem um, tem um É o Dunnit? Não sei Mano Eu acho que é o Dunnit, velho Tá Certeza Tá, tá, tá Mas volta aqui pra base Corre atrás dele, não Meta Deixa eu ver se tem um É que o meu modo, ele é Meta, Seirra, Caiu Ah, é o mesmo Eu dou conta de força Diz aí Dezessete Vou dar dezesseis Quatro de defesa Deixa eu ver de defesa Defesa Quatro Senta e cinco de vida Deixa eu ver aqui um negócio Sai Hum Eu me... Calma aí Sai, 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 sai Depois Esse daqui eu tô com sai quatro Quero ver se tem um sai cinco, tá ligado? De... Acho que não De vida? Quanto eu tô de vida? Não, não É setenta Setenta? Oito de salto, não é? Uhum É, eu tenho um pouco mais forte que o meu só O teu tem... Dá um dano a mais e tem cinco de dano a mais Quatorze de ataque Bom, eu vou guardar esse daqui Pra casa eu precise, tá ligado? Não Mano, e agora? Nós tá sem maçã, velho Não, mas não tem problema não Vamos aí Mano, agora que vai ser por entretenimento, tá ligado? É ruxar Pra ver se mata ou morre, mano Porque, tipo Se eu perder esses modos Não tem importância, né? Tipo, não tem importância, tá ligado? Se eu perder esses modos é o de menos Porque eu tô preparado Eu já tenho dois modos guardados de fusão Que é aquela do Broly, tá ligado? Sim, sim Quando eu arrumar eu vou usar ela E tô com... Eu tô com esses modos aqui Tipo, eu tô com esses modos pra perder É tipo isso Entendi Esses modos que eu tô é pra perder É, mataram ou morrer É, tipo... É Entretenimento, tá ligado? Aqui é pra nós sair da porrada e se divertir, mano Hoje é o dia de se divertir, velho Tá ligado? Então, vamos lá, mano Porque, mano, eu já tô quase fazendo o modo mais forte Isso aqui é modo que pra nós sobrou, tá ligado? É modo de sobra Pra nós gastar e limpar no Ender Chest Por isso que eu não... Literalmente Pra liberar espaço É, eu não tô me importando se eu perder esses modos não, tá ligado? Por isso que eu tô nem usando recurso, velho Aqui é... É entre... Mano, é se divertir, velho Ó, tô aqui no meio Bom, eu queria... Sabe o que eu queria achar? Do fundo do meu coração mesmo? Ah Eu queria achar o... É... Então, eu queria achar o Lost Por quê? Porque eu queria ver qual modo Lost tá Porque o Lost fez duas kills já, tá ligado? Mano, então ele deve estar com o modo muito forte Então, se o Lost fez duas kills, ele deve estar com... Nossa, eu tenho que perdi, mano Ele deve estar com o modo interessante Eu tô... Aqui, ó... Menos de duzentos e... E... Quinze Não, duzentos e quinze Aqui, ó... Tô vendo você aqui, ó... Tô vendo você aqui, ó... Tô aqui... Ah, é só falar Corporação Capsule Aqui, ó... Vem que... Eu nem vi a corporação Capsule Tá vendo pra cá, ó... Ó... Hum... Nossa senhora Ó... Ó o Tench aqui Vão... Quer levar, quer levar? Não, ele tá sem nada No... Ele acabou de morrer Ele morreu duas vezes Ele nem modo Ele morreu duas, por isso que tinha morrido um Não, ele morreu duas vezes Sem nem modo Ah, mano Eu morri por aqui, velho Cara, só que eu queria ver Ó, ó... Ó a porrada comendo Vão fugir, vão fugir É Enei aí Enei Tensive versus um sozinho Vamos, vamos lá neles Vamos pular neles Você quer pular? Mano, lógico Porque eles comeram o trap, mano Mano, mataram ou morrer, mano Pelo menos um Nós temos que levar Ah, é o Losh O Losh tá com o super-humano Matei Ah, foi um Ah, o Kratos Era o Kratos Foi Foi o Kratos? Era o Kratos, velho Eu achei que era o Losh, mano Deixa eu pegar Cadê o modo? Eu peguei, eu acho Deixa eu ver Vê aí Não peguei Tá comigo? Nossa, ele tava com o humano superior, mano Tava com o humano superior Caraca, mano Ele tá perguntando se não acaba nunca mordo Fala aí, Cris O pior é que esse é fraco, tá ligado? Então Cadê tu, mano? Eu só falava lá Tô aqui em cima do bagulho azul De qual dos bagulhos azuis? Aqui, ó Ó, ó Você tá seguindo uma espada Olha pra trás Ah, tá Eu pensei que tava na linha da frente Ó, ó atrás Tem um Isso Isso aqui é um mob, não? Isso aqui é um mob Não, mentira Não Isso aqui era o Khan Só Ó, ó Era o Khan Ó Opa Opa do Goku Black Comida Era o Khan Beleza, vem pra cá Vem pra cá Mano Pio aqui Ó, o Losh aqui O Losh tá aqui, ó Aonde? Aqui comigo, aqui comigo Traz ele pra aquela parte que eu tava Na casinha? Pronto, foi Boa, mano Vamos GG, velho Cara, colecionamos um modo Vamos guardar esses modos? Bora, mano Bora pra nossa base Vamos voltar pra base, mano Que sinal Volta, volta, volta pra base Daqui a pouco o Neymar Vai tá aparecendo por aqui Não, mas não tem problema Mano, eu falei Hoje é dia de se divertir, tá ligado? É, então Hoje é dia de se divertir Eu quero voltar pra base Já nem preciso achar a base É só me dar uma cobertura aqui Pronto Eu tô atrás Nossa, eu tô com endereio intensivo Ah, cadê você? Foi da onde? Aonde? É, sabe onde nós estava? Eu peguei pra ir pela parede Lá pelo canto esquerdo Tá, tô na parede Tô na parede Ó, 193 Menos ou positivo? Positivo 193 Menos 250 Tá, menos 250 193, tô chegando Tô no 120 Tá, tô no 120 por menos 200 120 por menos 200 Calma Cadê você? Cadê tu? Tô aqui Cadê? Aqui, aqui Onde? Vem Aqui atrás, vamos Os caras foram tudo pra lá, mano Cadê? Mano, eu juro pro Deus Eu vi o T5 de Super Saiyan Blue, mano Fusão Eu juro pra tu Que aí? Mano O pior é que nós formamos muito moda, mano Não, não Faz o seguinte Mano, nós tá perto da base, velho Nós tem que chegar na base, mano Porque aí tu guardas os modos Acabei de guardar meus modos já Guardou tudo? Sim, guardei tudo Todos no farm, hein? Ô, dropa pro Tenchi, mano Aquele lá, velho Não, não Cê tá maluco? O duplo lá dele é outro, fi Ah, mas tadinho, mano Moleque não tem nada Se fosse o Super Saiyan 2 Que eu tivesse pego, sim Mas eu só peguei em modo Que vai servir pra craft de fusão Bora lá Se fosse o Super Saiyan Aí tudo bem, mano Tipo, um 3 Pá Mano, eles estavam por aqui, velho Eu juro pra tu Eu até tive que sair correndo Porque eu ia nível correndo Pra você ver Falta o quê? Ó, nós já tiramos o PP Falta o Dunity, mano O Dunity já morreu? Hum, acho que não Então, Dunity tava com modo Muito da hora Eu queria ver qual era o modo do Dunity E eu perdi Porque eu garotiei Eu não vi minha vida Sumitinho Mano, é isso que é o problema, mano Não é isso que é muito rápido Eu te perco muito fácil Ó, eu tô aqui no canto do mapa No final do mapa É, 200 Ah, tá aqui, ó Eu tava aqui no final do mapa Eu tava indo pra lá já, mano É que eu gosto de andar Tipo, assim, pela lateral Que eu consigo ver todo mundo Tipo, eu pulo e faço aqui E vejo todo mundo, tá ligado? É assim que eu encontro os doidos pra lutar Porque se eu ficar no meio É muito fácil pra alguém pegar minhas costas Tá Calma que o meu modo tá com pouco tempo Pronto Aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou andar assim De costas eu vou andando pra frente, mano Ó É, eu faço a mesma coisa Eu olho e eu também fico Eu vou apertando F5 toda hora, mano É, eu fico... Eu tenho isso, mano É que eu tenho... Mano, eu já morri tanto nas costas do Guerra Que eu peguei essa mania de sempre ficar olhando, mano Ó, a gente tá perto do meio Os caras são muito rato, velho Ó, o meio é pra cá, ó O meio é pra cá Então Então é Ó, aqui é a nossa base, ó É bom... Não é bom a gente ficar atirando pepê na nossa base Não, não Porque se a gente morrer Os caras fazem spawn kill, tá ligado? Aqui não é a nossa base não, mano Aquela laranjinha é, doido? Não, essa daqui não é, não Ah, não? Não Sei lá, mano É igual Tem tanto que não é laranja Não tem o... Ah, não é, não é, não é, não Gostando aqui pro nossa base inteira, né, mano Caraca, velho Tá Bom, eu acho que já é, mano Já deu, tá ligado? Já é, mano É Eu acho que eu já Eu, é, mano Eu acho que é muito aqui Eu matei o Lost Eu matei o Khan Você matou o... Não, eu matei o Drank também Você matou o... O Kratos O Kratos, então é Cara, você matou só o Kratos ou mata mais um? Qual o Kratos, mano? Caraca, mano, nós fez 4 kills hoje, mano Nossa, GG, mano É, nós pegamos... Então, 4 modos a gente pegou, mano 4 Caraca, velho É, bom Olha lá, olha lá O Tenchi nunca deu de novo, tadinho É, tadinho do Tenchi, mano Caraca, o Tenchi... O Tenchi só morre, velho Pô, coitado, mano Ele não tem modo Coitado do Tenchi, mano A dupla dele também deve ter abandonado ele Cadê você, né? Você quer dar junto, mano Mano É, você quer dar junto Porque o Indy e o Tenchi só andar junto O quê? Olha do céu, eu tô perdido, velho Menos 248, menos 422 Nossa, mas você anda muito pro meio, mano Você vai muito pro meio, doido Onde tu tá? Falando onde tu tá, então Eu tô no 200... Agora eu tô no 200... Menos 250 por menos 300 Tô na nossa base Tô na nossa base É, tô na... Aqui, você aqui, ó Achei Você anda muito pro meio Eu ando mais pelas laterais, velho Agora sim, né? Ah, então eu tava chegando na nossa base Tava certo É, eu gosto de andar pelas laterais Cadê você? Cadê você, doido? Tô entrando na base Não, não é pra entrar na base, não Eu queria ir pra treta com o Ineco Eu queria ir pra treta com o Ineco e o Tissib Então vamos pra treta também Agora você me motivou a nós ir pra treta Nós vai pra treta Cadê tu? Tô na base Eu acho que agora já era, mano Agora os caras já tá todo mundo saindo do mapa já, mano Não, já era nada Nós vai na caça de Nema Fu Mano, vamos por aqui, ó Vamos pelo canto É, eu gosto de andar pelo canto Porque pelo canto ninguém pega minhas costas, mano Nema Fu Mano, é caça agora É, caça, mano Só que eu acho que ele tá mais forte Eu não sei o modo que ele tá Ele tá com o mesmo modo do Dunnett, tá ligado? Mas tem ele e o Tissib também Acho que esse... Ele deve tá com o mesmo modo que o Dunnett E o pior é que eles tem cap Mas eu tenho um modo pra sacrificar também, tá ligado? Então isso acaba sendo um ponto positivo Porém, eu queria muito saber qual era o modo que o Dunnett tava Que era um modo muito forte, tá ligado? Eu queria, tipo, saber demais qual era aquele modo Mas os inscritos são fiéis E eu sei que eles vão comentar Qual era o modo que o Dunnett tava, velho Então, porra É lá Acho que por hoje literalmente já deu, mano Ah, mano Não tem como Eu queria ir E aí, Ine? Ihhhh Ihhhh Cord, corde, corde Ah, tem um item Eles vão negociar, nós não pode atrapalhar a negociação Ah, mas a gente não diz nada que a gente não pode atacar depois da negociação É, eles são aqui, ó Olha os caras tudo junto Não, calma Eles devem estar fazendo alguma coisa Ah, o Drunk tá com o mesmo modo que eu acho O Super Saiyan Rose É Não, não Mano, o que que eles tão fazendo Eles devem estar negociando alguma coisa Eu não sei, tá ligado? É, o Ine tá com o mesmo modo que tu Então, quer dizer que o T-Civ deve estar com a mesma coisa que o meu Só que o Ine Que o Ine também, até porque eles só morreram uma vez Bom É Eu não sei o que que eles tão fazendo Mas, é, eles tão negociando Não vamos atrapalhar a negociação deles, não É Eu ia tirar o PP, mas os caras tão negociando Não tô muito a fingir É, não Olha lá, tá dando, ó É, deixa os caras negociar aí, tá ligado É Ah, que É, os caras tão negociando Bom, praticamente isso Vamos lá, é É, vamos, vamos, vamos embora Vamos embora Ah, esse cara negociou Vamos embora É, esse cara tava negociando Ele, você tá tentando bater? Aham Tá tentando bater? Então vamos bater, mano Beleza Tá Vou levar o Drunk Tá tentando bater? Vamos bater, então, mano Minei, comeu o Cup Leveu o Drunk Leveu o Drunk, já Beleza Tive que ativar a moda por cima de moda Minei, comeu o Cup Beleza Ele vai jogar Enderpeel Boa Vai, vai, vai Ele viu que é eu e tu Deixa, deixa, deixa Ué, tu tá com o Blue? É, eu tive que colocar moda por cima de moda Senão eu ia morrer É, tá bom É, ele tava quase morrendo É, mano Pelo menos peguei o Meu moda eu não entreguei, tá ligado? Meu moda eu não entreguei Foi o que eu falei Bom, a gente fez a luta Eu não ia lutar no final Mas não lutou Mas ele correu Pelo menos eu levei o Drunk e o Kratos Tu quase Você matou o Drunk agora? Matei, mano Peguei o Cheat de Superior Lendário dele, mano Guarda Gevo, velho Caça Caça feita, mano Caça feita, velho Caça concluída, mano Caça concluída, mano Caça feita, velho